Bem, terminando mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Glória, estamos com os três vereadores oposicionistas, conseguimos reunir agora dessa vez os três, e hoje o secretário de Agricultura, Departamento de Meio Ambiente, estiveram aqui na casa, onde falaram sobre vários assuntos referentes à pasta, mas também a questão mais polêmica foi a questão do meio ambiente, onde o empresário local foi mutado, apesar de, segundo informações do próprio secretário, foi notificado várias vezes, duas, três vezes, mas foi mutado, enfim, criou uma polêmica na cidade, foi tema do discurso de vocês aqui na casa, e eu gostaria, começando pelo vereador Valério José, do Partido dos Trabalhadores, como é que o senhor avalia essa questão que ocorreu hoje, nessa sessão de hoje? Primeiro eu quero cumprimentar todos os amigos do região em destaque, hoje tivemos a presença aqui, tudo até surpreso, do secretário de Agricultura e Meio Ambiente, que veio aqui na intenção de apresentar essas ações da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Ele só esqueceu, o que nós estamos discutindo agora, é o mandato do prefeito Davi Cavalcante, então ele trouxe aqui algumas ações da prefeita Vilma, quando ele fala do incentivo aos apicultores, né, com relação a questão da casa de mel. Quando a gente vem olhar hoje aqui, o que acontece? Que incentivo o prefeito Davi Cavalcante está dando aos apicultores? Que incentivo ele está dando? Quando vai olhar, até a casa de mel está fechada, então isso é um absurdo, sabe, é um governo de certa forma de propaganda enganosa. E aí o assunto que foi tocado aqui, que a gente não pode fugir dele, é que o governo municipal Davi Cavalcante mutou, o empreendedor mutou Quilinho, porque o seu funcionário estava sem a bota lá no Lava Jato. Olha, o governo deveria até incentivar, se estava sem a bota, era comprar o EPI e doar o funcionário, porque Quilinho, querido ou não, ele gera emprego no nosso município. Mas o que acontece? Quilinho foi multado em torno de dois mil reais. Gente, vamos ser sinceros, por que multou? Sabe por quê? Porque Quilinho disse que não vota mais no governo Davi Cavalcante. Quilinho era eleitor Davi, deixou de ser eleitor Davi, Davi foi lá e mandou votar, sabe, então isso é vergonhoso, isso é perseguição política, sabe, o governo esquece uma coisa, em vez de estar preocupado com Quilinho, que está rendendo emprego, o governo municipal Davi Cavalcante está levando água para o pessoal beber, água em prova para o consumo humano. Então, na Quixaba tem um açougue, está lá dividindo espaço com uma área, com um depósito de amontoar coisas lá, então não tem dirigente nenhum. Então é o seguinte, se multou Quilinho, porque ele estava errado, por que o meio ambiente não multa Davi Cavalcante, que tem cometido muitas irregularidades no seu governo? Essa é a questão. Bem, agora vamos começar na sequência com o vereador Alex Almeida, que é do PDT. Alex também comentou, questionou essa prioridade em cima do Quilinho, em cima desse empresário da cidade, com relação a essa multa e até, inclusive, falando que foi uma perseguição política, afirmando que foi uma perseguição política. Bem, Salles, como eu coloquei aqui na tribuna, para que todos pudessem ouvir, trata-se realmente de uma questão de perseguição política, até porque é a primeira multa dentro de oito meses. Quer dizer, a gente estava no oitavo mês do ano e a multa número um, ou seja, não existe fiscalização e nenhuma hipótese com relação ao meio ambiente do nosso município. Nós estamos acostumados a ver lixo a céu aberto, queimadas, queimadas também nas rodovias públicas e o meio ambiente, em momento algum, tomou qualquer atitude com relação a isso. Eu até falei aqui que, caso se fosse fazer uma fiscalização decente, é preciso que autue tanto pequeno quanto grande. E, nesse caso, devido às postagens do coronel, do Quilinho, devido à polêmica que ele vem trazendo, e, na verdade, mostrando a verdade do que está acontecendo no município, ele vem trazendo isso às redes sociais, está chegando ao conhecimento de muitas pessoas, acabou sendo perseguido de uma forma injusta. O que eu coloquei aqui também é que a multa aplicada não tem nada a ver com a legislação principal. E, inclusive, orientamos, né, Valério, o Quilinho, o coronel, fazer a sua defesa, que já está pronta, ele deve entregar nos próximos dias, mostrando os erros que foram cometidos na atuação da Secretaria, no que tange à questão do meio ambiente. Na verdade, sabe, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a gente tem trabalhado bastante, porque a gente sabe que a agricultura é a primeira fonte de economia do nosso município, a produtividade agrícola. E nós, quando destinamos os recursos aqui no início do ano, a gente tenta sempre fortalecer a Secretaria de Agricultura, no intuito de fomentar as políticas públicas do município, para ajudar o agricultor, ajudar o agricultor. E, no entanto, a gente não vê o resultado. Com mais esforços que nós tenhamos feito para destinar esses recursos à Secretaria de Agricultura, a gente não vê os resultados. E é preciso que a Secretaria de Agricultura tenha uma política mais efetiva, no intuito de ajudar o agricultor, o apicultor, o aquicultor, e fazer a questão da fiscalização do meio ambiente. Não só fiscalizar, é preciso orientar, é preciso educar as pessoas com relação ao meio ambiente, ao uso dos recursos, ao manancial que nós temos de maior importância, que é o Rio São Francisco, e que, infelizmente, ainda tem esgoto sendo jogado no Rio São Francisco, o lixo ambiental. Tudo isso deve ser tratado também pela Secretaria de Meio Ambiente, que é a agricultura, e a gente não vê essa efetividade por parte dessa Secretaria. Bem, então, vamos agora conversar com o vereador Dorginho, que também é do PDT, estava um pouco sumido das câmaras do JR em destaque, mas retorna agora para conversar com nossos ouvintes, nossos internautas, enfim. Dorginho, o senhor que é do meio ambiente, sempre defensor do meio ambiente, gostaria que o senhor falasse também sobre essa questão, já que hoje teve a vinda do secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o Gilvão Lisboa. Olha aí, sabe, veja bem, e se tratando da questão ambiental, hoje no município eu diria que as ações são irrelevantes, certo? Elas não condizem com a realidade vista do nosso município e com as ocorrências que estão acontecendo. Inicialmente, gostaria de dizer que essa casa cometeu o delízo no sentido de aprovar uma área sem reconhecimento, uma área para a colocação do lixo doméstico, do lixo aqui da cidade, e da luz povoada e, na verdade, essa área era imprópria para essa colocação, certo? Então, eu acho que, além de outras ações que a gente vê e foram trabalhadas a localização dessa área, que, na verdade, o lixo continua sendo jogado na beada 210, nas margens da beada 210, eu acho que precisa se reforçar mais e fazer mais com relação ao meio ambiente, porque, realmente, nós estamos a mais do Rio São Francisco e se fala há muito tempo em revitalização, e que, na verdade, nada vem acontecendo ao nível da revitalização da vacina do São Francisco. Então, eu acho que, principalmente, a questão de Glória, que é um ponto de partida para esse aprimoramento, como disse o colega Alec, a questão de, depois, a própria cidade de Glória, a gente já joga lixo, joga esgoto, seu aberto no Rio São Francisco, como uma comunidade que chave, e outras comunidades ribeirinhas que têm esse município. Então, eu acho que precisa procurar e sair das discriminações, fazendo o trabalho correto, certo? Alertando, advertindo, mas colocando sempre a coisa, sem dizer a discriminação, e sem os impasses que vêm acontecendo aí no município, que têm deixado a grande dúvida aqui de incluir para essa casa. E as ações não são cobradas de forma correta, e sim com o intuito de punição de penalizar aquilo que é adversário. Então, eu acho que o trabalho tem que ser feito de outra forma, que a gente precisa estar fiscalizando e comentando, e dizendo que o meio ambiente precisa atuar melhor nesse ciclo, está certo? Ok, obrigado aos três vereadores oposicionistas, e a gente fica à disposição da bancada de vocês, ok? Um abraço. Ok, convívio. Obrigado. 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 Obrigado.